Recebe essa unção Eu não sei há quanto tempo você está deitado Eu não sei há quanto tempo você está prostrado Um som de ousadia vem sobre ti nessa noite Ah, eu não posso te ver Mas o Espírito Santo de Deus está te vendo agora Um som de multiplicação Se tentar matar, matar, matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você na copa Talvez você disse, Senhor, por causa disso E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você na copa Olha Jesus chegando aí Olha Jesus chegando aí E ferido Você perdeu a visão Você está desesperado Dizendo, eu não vejo mais nada Eu não vejo mais nada Eu não consigo ver uma saída Eu estou ferido Eu não consigo ver mais nada Eu perdi, eu estou cego Eu não consigo mais ver Ele manda eu te dizer Nessa noite Não desista Não pare de crer Os sonhos Os sonhos Moça Os sonhos de Deus Eles jamais Jamais vão morrer Não 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 desista Eu estou sentindo uma unção de Deus Estão forte aqui Ah, o Senhor O Senhor está entrando em todos os territórios Dessa rodoviária Ele está dizendo Não desista Não pare de lutar Não pare Não pare Não, não, não Não pare de adorar Não pare de adorar Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Eles jamais Jamais vão morrer Não Não, não Não, não 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 desista Não pare de lutar Não pare Não pare Não, não, não Não pare de adorar